Música Parte Senhor Crianças Eu sou a Tia Deise E eu espero em Deus que todos vocês estejam bem A tia vai falar a respeito da lição 11 Da revista maternal da Escola Bíblica Dominical Que tem como tema Vamos conhecer as histórias da Bíblia A nossa história bíblica se encontra no livro de Lucas No capítulo 10 Dos versículos 25 ao 37 E o título da nossa lição é A história de um amigo Crianças, na Bíblia No livro de Lucas No capítulo 10 Versículo 27 Está escrito Ame o seu próximo Como você ama a você mesmo Você sabe o que é próximo? O próximo é aquela pessoa que está perto de nós Pode ser a mamãe, o papai, o amigo, o irmão, o colega A qualquer pessoa que está perto de você E o nosso versículo está dizendo Para nós amarmos o nosso próximo Como nós amamos a nós mesmos Amar as pessoas como nós nos amamos É nós fazermos a elas o que nós queremos que elas nos façam Uma das formas de nós demonstrarmos o nosso amor pelas pessoas É ajudando as pessoas que precisam Aqui, o menino está ajudando a menina que caiu a se levantar Crianças, agora vamos repetir o versículo para a tia? Ame o seu próximo como você ama a você mesmo Crianças, certa vez o professor da palavra de Deus Perguntou a Jesus Mestre, a Bíblia fala Que nós devemos amar o nosso próximo Como eu amo a mim mesmo Mas quem é o meu próximo? Jesus, então Para ajudá-lo a entender melhor Ele contou uma história Vamos ouvir a história que Jesus contou? Jesus contou Um homem estava viajando sozinho Da cidade de Jerusalém Para a cidade de Jericó Por uma estrada deserta Quando de repente Apareceram ruins assaltantes E roubaram tudo dele Bateram tanto nele Mas tanto Que ele ficou Quase morto Largado À beira da estrada Aqueles homens o deixaram Assim, coitado Todo machucado E sem dinheiro Mas espera Está vindo alguém Ah, é o sacerdote Sacerdote É o mesmo que o pastor de hoje Ah, ele vai ajudar o pobre homem Que ficou caído na estrada Ah, não Ele passou direto E não ajudou Um homem machucado Está vindo outra pessoa Quem será dessa vez? É um levita Levita É aquela pessoa Que trabalha na igreja Limpando Organizando E às vezes até cantando O levita Passa Vê o homem caído Mas infelizmente Passa direto E não o ajuda também Coitado do pobre homem Crianças Está vindo outra pessoa Quem será? Ah, é um samaritano 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 É aquela pessoa Que nasceu na cidade de Samaria Será que ele também Vai passar direto E não vai ajudar O homem caído na estrada? Crianças Ele parou E Resolveu Ajudar O homem caído O samaritano Pega um óleo E limpa Todos os ferimentos Do homem Depois Ele coloca Remedinho E faz Uns curativos E o coloca Em cima Do seu animal E o leva Para uma hospedaria Que é um hotel E lá Ele entrega Dinheiro Para o dono Da hospedaria Cuidar do homem Quando ele estivesse lá E ele diz Cuide deste homem Por mim E se você Gastar mais Alguma coisa Eu te darei Quando eu voltar Que coração Bondoso Tem O samaritano Essa história De Jesus Ficou conhecida Como a história Do bom Samaritano Quando Jesus Terminou De contar Essa história Ele perguntou Ao professor Das escrituras Sagradas Qual desses Três Homens Te parece Ser o próximo Do homem Assaltado E ferido O professor Respondeu Aquele Que O ajudou Jesus Então disse Vai E faz A mesma Coisa Jesus Ele quer Que nós Ajudemos As pessoas Que precisam Sejam elas Conhecidas Ou não Crianças Agora Vamos fazer Uma oração Agradecendo A Deus Pelas pessoas Que nos amam E nos ajudam Então fecha Os seus rolinhos E repete Com a tia Papai do céu Papai do céu Eu te louvo Eu te louvo E te agradeço E te agradeço Pelas pessoas Pelas pessoas Que me amam Que me amam E me ajudam E me ajudam Senhor Senhor Eu quero Eu quero Amar Amar E ajudar E ajudar Ao meu próximo Ao meu próximo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Crianças Jesus Quando esteve Aqui na terra Ele ajudava A todos Você quer ajudar Como Jesus Eu quero Vamos cantar Uma música Que fala isso Jesus Jesus ajudava E eu ajudo Também Jesus ajudava E eu ajudo Também Guardo os brinquedos Ajudo os meus pais Jesus ajudava E eu ajudo Também Muito bem Crianças Agora Agora Eu tenho Uma tarefa Para vocês Ajudar Alguém Durante Essa semana Você pode Apoiar Alguém Que tem dificuldade De locomoção Dificuldade Para andar Você pode Ajudar O papai E a mamãe Nas atividades Deles Varrendo A casa Jogando O lixo Fora Molhando Duas plantinhas Se você tiver Um animal De estimação Você pode Dar Água Para ele Comidinha E se você tiver Alguma dúvida É só você Perguntar Para alguém Que está perto De você Como eu posso Ajudar Crianças Um beijo Que Deus Abençoe Muito Vocês E até Uma próxima Oportunidade